Olá, muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Conrado Adolfo e nessa aula a gente vai analisar um fator que quebra muito a empresa, que é a escolha de público. Existem dois tipos de público. Então imagina o seguinte, digamos que eu tenha aqui a empresa. Então essa aqui é a sua empresa. É uma casinha aqui, tá? Uma chanelzinha aqui, pronto. Então essa aqui é a sua empresa. E existem dois tipos de público que você tem sempre que contar. O primeiro público é o público que te escolhe. Então é o público que já está no mercado procurando alguma empresa, ele vê a sua empresa e ele vem até você. Então ele escolhe você, não é você que escolhe ele, ele escolhe você. E existe um segundo público que é o público que também está lá no mercado, ele está lá, só que ele não está vendo você. Então você que tem que ir até ele, você que tem que escolher esse público. Então aqui é o movimento da sua empresa indo até o público. Bom, quais são as diferenças do público que te escolhe e o público que escolhe você? No público que te escolhe, você não gasta para ir até o público. Então aqui você tem um custo menor. Você tem um custo menor. No público que você escolhe, você gasta para ir até o público. Você vai até ele. Aqui você tem um custo maior. Vou botar aqui. Aqui é custo. Custo. Ok? Aqui não é receita, aqui é custo. Então você tem um custo maior. Porém, Conrado, então se eu tenho um custo menor para chegar até o público, para fazer com que um determinado público que já me vê chegue até mim, por que eu vou gastar dinheiro para ir até um outro público que eu vou ter custo para chegar até ele? Porque não é a respeito de custo. É também a respeito de custo. Mas é principalmente a respeito de receita. Porque o teu objetivo é ter lucro. Ou seja, você tem que ter a maior receita possível para um determinado custo. A maior parte das empresas pensam em, eu não vou gastar dinheiro porque eu tenho que economizar, porque eu não sei o dia de amanhã. Tudo bem. É, você tem que economizar dinheiro sempre, lógico. Só que você não pode andar com o freio de mão puxado. Se você fica só do lado direito aqui da nossa folha, o público que te escolhe, não necessariamente esse público é o que te dá a maior receita. Agora, por outro lado, se você entende que existe um público que é um público muito mais pagador, só que esse público não está vendo você, você pode ir atrás dele, porque você vai ter um custo maior, mas você vai ter uma receita muito maior. Então vamos entender isso. Tem um amigo meu que abriu um bar, aqui em Campinas mesmo, que é onde eu moro. Ele abriu um bar, e um bar muito legal, ele gastou muito dinheiro naquele bar. Então o que ele fez foi colocar, ele foi colocar clube do uísque, ele colocou um balcão lindo para as pessoas ficarem, ele fez um bar incrível num bairro super nobre, num lugar super bem localizado, mas ele cometeu um erro. Ele colocou mesas de sinuca no bar. E por que isso foi um erro? Porque com isso ele atraiu muito universitário para o bar. E não que atrair universitário seja um problema, o problema é que ele, com os universitários dentro do bar, ele afastou o cliente que ele queria. O cliente que ele queria eram os executivos, porque ele tinha um clube do uísque, ele queria pessoas altamente pagadoras, e o cliente que ele atraiu foram os universitários. O custo para atrair universitário foi muito baixo. Ele botou as mesas de sinuca, veio um monte de universitário para lá. Eles começavam a marcar ponto lá. Pô, cara, vamos lá no bar tal, porque vamos jogar partilha de sinuca, vamos. Só que qual é a questão do universitário? O universitário não tem dinheiro. Lembra na sua época de faculdade? Eu lembro da minha, não tinha dinheiro. Ou seja, a gente sentava num bar, pedia uma garrafa de cerveja, aquela garrafa ficava ali a noite inteira e a gente ficava jogando sinuca. Ou seja, eu não gastava dinheiro. Eu não gerava receita para a empresa. Quando ele colocou a mesa de sinuca, ele atraiu os universitários, ele repeliu o público que ele queria, porque imagina um executivo chegando num bar e está lotado de universitários fazendo barulho, falando alto, jogando sinuca, tomando cerveja, jogando cerveja. Não, o cara não quer isso. Ele quer um lugar calmo, agradável, tranquilo, para ele desestressar do dia infernal que ele teve. Ele escolheu um público, mas não soube ir atrás do público. E ao mesmo tempo, teve um público que escolheu ele. E esse público não representou uma receita grande para ele. O que aconteceu? Esse cara quebrou. Em muito pouco tempo o bar dele tinha quebrado, porque ele tinha gastado muito dinheiro. Então, a pergunta é, qual é o público que você vai escolher? Não é o público que te escolhe. O público que te escolhe, está ótimo. Você pode tê-los, se ele não atrapalhar, afugentando o público que você escolheu. Então, qual é o público que você escolhe? A primeira coisa, quais são os critérios para você escolher? Tem vários. Eu vou falar um critério aqui que é público mais pagador. Tem vários, tem vários, tem vários. Eu ensino vários desses critérios. Mas vou pegar um deles aqui por causa do nosso tempo. Público pagador. Público pagador. Qual é o público mais pagador? Onde você gera mais valor, onde você gera mais valor, sendo quem você é? Você pode escolher diversos públicos, mas onde você gera mais valor, sendo quem você é? Então, o seu dever de casa é escrever aqui embaixo, aqui embaixo nos comentários, qual é o público que você escolhe. Não é necessariamente o público que te escolheu, o público que você já tem. Mas qual é o público que você escolhe? Aquele público. Lembra que você respondeu quem é o seu público lá na primeira aula? Você respondeu, meu público é uma mulher. Mas é esse público que você escolhe ou esse é o público que te escolheu? Esse é o público que é o mais pagador? É o que você mais quer mesmo dentro? Se você tivesse que escolher um estilo, um estilo de pessoa, um tipo de público, quem você escolheria? Esse público. Por quê? Porque depois que você escolher esse público aqui, você vai, independente do custo que você tem para chegar lá, você só tem que manter a tua receita acima do custo para você ter lucro. Depois que você escolher esse público, você vai criar na sua empresa o que a gente chama de ambiente persuasivo. Tudo na sua empresa tem que ser voltado para esse público. Por exemplo, digamos que você tenha escolhido mãos com filhos pequenos. Digamos que você seja uma loja de roupa feminina e escolheu mãos com filhos pequenos. Tudo na sua loja tem que ser para mãos com filhos pequenos. Você tem que ter um espaço kids, você tem que ter uma vaga que tem que ser um pouco maior, porque geralmente mãos com filhos pequenos tem um carro maior, uma SUV, porque ela tem que botar a tropa toda lá dentro para ir para os lugares. Então geralmente ela tem um carro maior. Geralmente ela precisa de ajuda para saltar do carro com a criança. Aí a criança sai correndo, pega a criança. Então ela precisa de ajuda. Talvez você tenha que colocar lá uma pessoa para ajudar. e ela não pode ficar em um lugar exposto à rua, carros passando, porque a criança pode simplesmente sair correndo. Então ela precisa o quê? De uma vaga que seja dentro da calçada, que seja um ambiente seguro para ela. Não tem risco da criança sair correndo para a rua e tem que ter alguém ali ajudando ela. Então toda a sua empresa é pensada em cima do público que você escolheu, não em cima do público que te escolhe. E isso a gente chama de ambiente persuasivo, porque você vai criar na sua empresa um ambiente muito melhor para aquele público e naturalmente aquele público vai começar a ir até a sua loja, até o seu estabelecimento, até o seu escritório, porque você criou um ambiente para aquele público. Então a lição de casa de hoje é, primeiro, você já escolheu o público que te escolheu, que é o público que você tem hoje. Será que ele é o mesmo do público que você escolhe? Escreva aqui embaixo qual é o público que você escolhe e quais são, o que você tem que oferecer, quais são as necessidades desse público. O que você tem que oferecer para esse público? Vaga grande na garagem? E aí vai ter gente te ajudando também. Ah, eu tenho esse mesmo público e eu ofereço isso, isso e isso para ele também. Por exemplo, eu como num restaurante, às vezes eu como num restaurante que tem manobrista. Por quê? Porque eu tenho pressa, eu não quero ficar procurando vaga e não tem vaga perto. Então eu deixo meu carro lá, venho a manobrista, pego o carro e já coloco o estacionamento deles. Isso para mim é importante porque eu valorizo muito o tempo, eu tenho que fazer as coisas de maneira eficiente, produtividade. Ou seja, quem é o teu público? Escreve aqui. Ou o público que você escolhe, não o seu público, mas o público que você quer e quais são as necessidades desse público e com isso. E leia também as outras empresas que também estão escrevendo isso para você ter ideias de necessidades desse público que talvez você não entenda quais são. E o que você vai fazer na sua empresa nas próximas semanas para que você consiga fazer com que o seu ambiente seja o melhor possível para aquele público que você escolhe. Ok? Então escreve aqui embaixo, isso já vai abrir várias e várias ideias para a sua mente do que você tem que fazer na sua empresa para você atender um público que é mais pagador e um público que você quer mais. Ok? Então escreve lá e até a nossa próxima aula. Obrigado. Vem comigo, vem comigo. Eu estou entrando aqui no meu escritório porque eu estou criando um treinamento novo, um curso novo, um workshop chamado Clientes Pagadores. Está ficando incrível, está ficando incrível. O que significa esse workshop? Eu vou ensinar para você como que você passa a atrair leads, clientes pagadores e para de atrair os curiosos, aqueles que não vão comprar de você. Então está ficando muito bacana. Vai ser um treinamento de dois dias online ao vivo comigo. Treinamento de dois dias online ao vivo comigo por apenas R$ 97,00. R$ 97,00. Então faz o seguinte, quer saber mais sobre esse treinamento mais novo, o treinamento meu? Que a gente vai fazer uma turma por ano. Faz o seguinte, em algum lugar dessa tela tem um botão. Clica no botão para você descobrir mais e para você garantir a sua vaga no Clientes Pagadores. Esse meu treinamento que vai ensinar você a atrair o pagador e repelir o curioso. Vai lá. Clica lá. Clica lá. Clica lá. Clica lá.